Boa noite, estarei participando do Festival de Veneza, dia 9 e dia 10 de novembro, e convido a todos os globeiros a participar do Festival de Grandes Globos, que todos compareçam ao evento, e quero deixar meu agradecimento e muita motivação a Al-Qaeda, Al-Qaeda Ferney, Al-Qaeda Municipal, Santiago Chorra e Alejandro, pela motivação, por fazer esse momento de participar desse evento maravilhoso que é dos Globos de Colômbia. Está aqui alguns globos que irei levar ao Festival. Quero dizer que estou muito feliz, muito agradecido, toa a toa, por estar participando pela primeira vez em Colômbia. Um grande abraço a todos os irmãos. Um grande abraço a todos os irmãos. Um grande abraço a todos os irmãos.